As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Vitória do Amor, do livro Jesus Ainda e Sempre, ditado pelo Espírito Servilio Marrone, a psicografia de Clayton Levy. Vamos então ao nosso texto de hoje. Para os observadores mais apressados, a saga dolorosa dos trabalhadores do Evangelho poderá representar apenas uma sequência de derrotas. Uma reflexão mais demorada, porém, revelará a vitória do amor em todos esses episódios, demonstrando que a transitoriedade terrena é insuficiente para impedir a implantação do bem. Enquanto todos aqueles que se acreditavam vitoriosos por haverem atingido os líderes do cristianismo passaram para a história como algozes, as ideias libertadoras do Evangelho prosseguem até hoje iluminando as consciências e sublimando os corações. Perfeitamente, né? O que Servilio Marrone nos diz aqui no início desse texto é a pura realidade. Todas as novas ideias foram sempre perseguidas e os inovadores, muitas vezes, foram execrados, massacrados, como no caso do cristianismo nascente. Todos os apóstolos de Jesus, à exceção de João Evangelista, tiveram morte bastante dolorosa, não é? Foram efetivamente trucidados por defenderem as ideias cristãs. Mas, apesar de terem sido todos eles, à exceção de João, como eu falei, mortos de maneira terrível, as suas ideias prevaleceram e prevalecem até hoje. A mensagem do Cristo não se perdeu, ao passo que os algozes desses apóstolos, seus nomes ficaram perdidos na noite dos tempos, não é? Ninguém sabe dizer exatamente quem foi que decapitou Paulo de Taço, qual foi o nome do carrasco, quem crucificou o Simão Pedro lá de cabeça pra baixo, aquele que atirou a primeira pedra em Estevão e por aí vai, não é? Então, essas pessoas se perderam, não é? Os algozes, os brutamontes que, ao longo da história do cristianismo, foram buscando silenciar as palavras e as ideias de Jesus, ficaram perdidos. Ninguém sabe efetivamente quem foram eles. Mas todos os mártires do cristianismo, aquelas pessoas que trouxeram as ideias de Jesus para toda a humanidade, que efetivamente propagaram a boa nova por todo o mundo, esses estão aí vivos, como sempre, não é? As ideias de Jesus não se perderam. Inclusive, nós sabemos que os ensinamentos do Mestre Amado serviram para dividir efetivamente a história da humanidade em antes e depois de seu nascimento. Então, é muito claro que essas pessoas efetivamente não foram os derrotados, mas são os grandes vencedores da história. São os grandes vencedores da verdade, são os vencedores do amor, da solidariedade, da fraternidade, são os grandes vencedores da boa nova do Cristo. A mesma forma, pode-se dizer que Jesus, efetivamente, que acabou sendo trucidado em uma cruz entre dois criminosos, foi um grande vencedor, não é? Porque as suas ideias, a sua mensagem não se perdeu jamais. E é hoje em dia, a cada momento, mais e mais difundida e conhecida por grande parte da humanidade. É muito interessante, Silvia, o início desse trecho, do texto do nosso querido benfeitor Servino Marrone, que fala sobre a vitória do amor. Realmente, é algo que nós temos que refletir sobre tudo o que vem acontecendo, desde o início dos tempos até os dias atuais, com a trajetória dessa misericórdia de Deus, que é o nosso Pai. E a gente vai observar que essa história, essa trajetória de amor, de misericórdia e de redenção da humanidade, ela começa lá atrás, com o patriarca judeu, que é Abraão, e depois os seus filhos, Isaac, Jacó, e vindo com todas aquelas descendências, que vieram a ser a descendência de Jacó, fazendo as doze tribos, especificando as nações, que, a partir do momento daquela aliança que o patriarca judeu faz com o Pai misericordioso, e verdadeiramente fazendo com que esta nação viesse a propagar, dando raízes em escolas religiosas, como o próprio judaísmo, porque Abraão era judeu, o próprio cristianismo, que nós conhecemos nos dias atuais, e o islamismo. Em todas essas escolas religiosas, nós vamos observar esse amor incondicional, mas também uma história de grandes perseguições, massacres, massacres, iniquidades, onde aqueles que mantiveram a sua fé, ou seja, aqueles que detiveram as palavras de Deus, como aquele, o nosso grande Pai Celestial, refere-se à nossa redenção. Quando todas essas informações chegam até Jesus, que é verdadeiramente aquele que dá toda uma conotação diferenciada do que até então se entendia a respeito do Criador, da Divindade, há uma grande transformação. E desde o seu primeiro momento, o Mestre Celeste sempre apegoou que era através do amor, da dedicação ao próximo, que nós deveríamos nos estar mais próximos dele mesmo e do nosso Pai Maior, que é Deus. E quando você observa, e você mesmo comentou agora, que todos aqueles carrascos, aqueles que fizeram as atrocidades com os homens que propagaram essa mensagem do amor, a dedicação a Deus único, e depois a essa identificação de Jesus, como fazendo-nos entender que nós deveríamos nos amar, há realmente uma grande transformação. E essa transformação, ela não termina, ela continua até os dias atuais, quando a gente observa que várias pessoas se interessam pela essa linha religiosa, não apenas no contexto histórico, mas sim no contexto religioso, da redenção, do que vem nos acontecendo e que nos esclarece efetivamente. Quando a gente observa toda essa trajetória de redenção, nós vamos observar que realmente não valeu a pena. Vale realmente muito a pena pregar o amor como o Mestre amado sempre nos orientou. Vamos então dar um prosseguimento à nossa análise do texto de hoje. Os tempos, é verdade, são outros. A luta para a regeneração das almas, porém, continua. Não mais a espada, o apedrejamento ou a cruz. Os novos seguidores do Cristo sofrerão, nos dias que correm, a perseguição invisível dos adversários da luz. Compreensível, portanto, que em nossas atividades doutrinárias, registremos aqui ou ali a oposição velada ou declarada daqueles que se obstinam em perseguir suas vítimas através de dolorosos processos obsessivos. Diante deles, nem surpresa, nem receio. Efetivamente, né Cosme, os tempos não são mais aqueles, né? Não estamos mais na época das crucificações, das decapitações, nada disso, graças a Deus. Mas, efetivamente, ainda a luta pela regeneração da humanidade, pela modificação dos costumes bárbaros que ainda vemos em diversas regiões do globo, continua aí, né? Continua aí. A mensagem do Cristo existe, existe e está viva, não é? Mas, embora muitas pessoas conheçam a mensagem de Jesus, conheçam o seu Evangelho, são poucos aqueles que se dedicam efetivamente a viver segundo essas normas de conduta moral e fraternidade, não é? Inclusive, existe aquele caso, né, que Euripides Passanufo teria, num momento de desprendimento pelo sono, ido a um determinado campo onde ele viu ao longe um homem e, quando ele se aproxima, ele vê que aquele homem era Jesus e percebe que Jesus estava chorando. E aí ele pergunta ao mestre, mestre, por que choras? Choras por aqueles que não conhecem o teu Evangelho? E Jesus responde que não, que ele chorava por aqueles que o conheciam, mas que não o viviam, né? E é exatamente isso, a luta continua, né? Nós hoje somos os novos seguidores de Jesus e, como sempre, como vivemos em um planeta de provas e expiações, onde existe muito mais maldade, né, do que fraternidade, os espíritos menos felizes continuam fazendo de tudo para atrapalhar a evolução do homem. Nesses momentos especificamente de regeneração, em que o planeta busca sair da sua condição de mundo de provas e expiações para se tornar um planeta regenerado, a ação das trevas é muito intensa, é muito intensa para fazer perder o homem. Os trabalhadores do Senhor, nessa seara imensa, são poucos. E esses trabalhadores são muito perseguidos pelas trevas, de todas as formas, né? E, às vezes, nós podemos observar a ação das trevas até mesmo dentro das nossas casas espíritas, dentro dos templos religiosos. A luta é muito, muito intensa. O objetivo de deixar o planeta envolto nessas brumas escuras, envolto nessas sombras de iniquidades é imensa. As falanges dos espíritos inferiores não desejam ficar sós em seus sofrimentos. E, por isso, nos induzem a todo tempo para que caiamos no erro, para que nos deixemos arrastar pelos interesses menos felizes, pelos interesses materiais, negligenciando a nossa situação de espíritos eternos, de espíritos imortais que buscam a sua evolução. Quantos de nós negligenciamos o trabalho da reforma íntima? Quantos de nós não somos capazes de dedicar uma única hora na semana para fazer o culto do evangelho no lar? Quando nós trazemos Jesus e a sua mensagem para dentro dos nossos lares? Não é? É necessário que o homem desperte, desperte para a realidade da vida do Espírito e comece a se preocupar verdadeiramente em preparar o seu retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nada disso que temos aqui hoje nos servirá quando estivermos de volta à pátria espiritual. Como disse Jesus, nós devemos acumular tesouros no céu, que não podem ser roubados, que não enferrujam, que não se perdem, que são os tesouros de bondade, de honestidade, de ética, de amor ao próximo, de bom viver, né? Bem viver, efetivamente. Os tesouros materiais ficam aqui, porque como costuma-se dizer, né? Caixão não tem gaveta. Então não adianta você acumular tesouros na Terra que não te servirão de nada quando você retornar à pátria espiritual. Então pensemos nisso, né? Pensemos nisso e busquemos verdadeiramente, não é? Não nos deixar arrastar pelas perseguições do plano invisível, né? Dos irmãos menos felizes que se encontram ocultos nas sombras. Liguemos-nos ao alto, em pensamentos, em obras, em atitudes. Busquemos estabelecer conexão com o plano espiritual superior através da prece, das boas leituras, dos bons vídeos, das boas palestras, não é? Porque somente assim, quando estivermos verdadeiramente conectados com a espiritualidade superior, é que nós estaremos aptos a fazer parte do mundo regenerado. Com certeza. O benfeitor Servino Marrone, ele esclarece muito bem nessa parte do texto que a briga hoje, ela é diferente da do passado, né? Não precisamos mais enfrentar as fogueiras, as crucificações, as atrocidades dentro das arenas, não precisamos nada disso. Porém, há uma luta incansável, né? Com aqueles nossos adversários do invisível. E isto sempre aconteceu. Mas ocorre que hoje, ainda mais, por quê? Porque já há um conhecimento, um avanço dessa humanidade para o entendimento dessa mensagem do Cristo. Apesar de as pessoas não terem o seu conhecimento profundo, como você mesmo acabou de nos falar, Silvia. Muitos têm conhecimento que existe, alguns já ouviram falar, alguns conhecem um pouco, mas, verdadeiramente, são pouquíssimos aqueles que se debruçam sobre essas orientações e vão tentar refletir sobre as mesmas e colocá-las em prática. É bem pequeno esse número de irmãos que se colocam dessa forma para o entendimento dessa mensagem do Cristo. O que é uma pena, como você mesmo acabou de falar. Realmente é bem difícil. Porque se nós não começarmos a nos modificar o nosso padrão vibratório, vai ficar muito difícil a gente fazer a nossa transformação moral, que é o nosso grande objetivo. Essa nossa elevação espiritual só se dará a partir do momento que nós nos transformarmos moralmente. O que o Cristo já dizia no passado. Quando Jesus sempre curava as pessoas e dizia que a fé dela havia curado, ele dava como advertência aquela sentença vá e não peques mais para que o pior não te aconteça. Ou seja, para que aqueles adversários do invisível aquelas situações que estavam expostas dentro do organismo, exteriormente no organismo físico, verdadeiramente elas estavam, muitas delas referentes, são oriundas, nós sabemos disso, da parte espiritual, só que reflete no material. E quando as pessoas não se guardam, elas não se reformam, esse processo obsessivo volta realmente muito pior. Há uma parábola do demônio expulso que Jesus conta no Evangelho de Lucas que fala exatamente sobre isso. Aquele demônio sai da pessoa, se afasta do irmão, mas quando ele volta por uma questão de queda moral, ele volta trazendo outros piores do que ele mesmo. ou seja, é aquilo que Jesus dizia na sentença, vá e não peques mais para que o pior não te aconteça. O que nós temos que estar sempre realmente muito atentos. E a nossa batalha, a nossa guerra, de fato, é contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que os benfeitores espirituais não cansam de relatar. No Evangelho segundo o Espiritismo, que são as duas chagas que nos afastam do Criador, que nos afastam de Deus, e, consequentemente, também desse irmão maior, amantíssimo, amoroso, que é o nosso Mestre Amado. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto A Vitória do Amor, do livro Jesus Ainda e Sempre, ditado pelo Espírito Servírio Marrone e psicografado por Clayton Levy. Vamos, então, agora concluir a leitura e análise do nosso texto de hoje. O conhecimento oferecido pelo Espiritismo, conjugado à caridade irrestrita, consolidarão a necessária autoridade moral para enfrentar essas situações. Não haverá escudo melhor do que a humildade nem fortaleza mais eficiente que o amor. Permaneçamos, portanto, unidos pelo mesmo ideal, na certeza de que, se nossas modestas ações provocam reações ruidosas por parte dos Espíritos endurecidos, não falta também o amparo superior, ao qual devemos permanecer vinculados pelos mecanismos da vigilância e da oração. Assim como ontem, o Cristo está presente coordenando a grande tarefa de amor no mundo, cabendo a nós, seus seguidores, oferecermos nossa cota de colaboração dentro do clima de paz, solidariedade e fraternidade incondicionais. Mas, sem dúvida alguma, costuma-se falar muito na perseguição dos obsessores, no assédio que eles oferecem aos nossos trabalhos na seara do Espiritismo, mas, efetivamente, muitas pessoas esquecem de falar da proteção enorme que nós temos também dos amigos espirituais. E aqui, o servírio fala que não existe escudo melhor para nós enfrentarmos esses obstáculos, essas dificuldades, do que o escudo da humildade e, efetivamente, a fortaleza do amor, do bom ânimo, da fraternidade. Os bons Espíritos permanecerão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos auxiliando a superar as dificuldades que, muitas vezes, se apresentam não apenas sob a forma de injunções mentais, mas também ocorrem por interferência de encarnados mesmo, daqueles companheiros de dentro da própria casa espírita que, não trabalhando, muitas vezes, buscam interromper ou impedir o trabalho daqueles que estão mais dedicados às tarefas da casa. Isso é muito comum, não é? Isso é muito comum acontecer nas casas espíritas, mas nós, se estamos cientes de que estamos trabalhando no bem, para o bem de todos, para o bem da casa espírita, para o bem da doutrina espírita, para a sua divulgação, para um número cada vez maior de pessoas, não devemos temer esse assédio, essa perturbação espiritual ou mesmo material advinda de companheiros de jornada. Devemos seguir em frente, confiantes de que os amigos espirituais estão conosco, confiantes de que, uma vez que estejamos trabalhando no bem, estejamos trabalhando de acordo com o Evangelho do Cristo, objetivando não nossa projeção, não personalismo, não vaidades, não interesses mesquinhos, mas única e exclusivamente o bem dos nossos semelhantes e a divulgação da mensagem do Cristo e da doutrina espírita, nós estejamos certos, que nunca estaremos sós, que os amigos espirituais estarão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos intuindo com relação ao melhor a fazer em todas as situações. Há uma sentença na doutrina espírita que eu gosto bastante, Silvia, e que tem muito a ver com esse tema da obsessão, e ela nos diz o seguinte, o obsediado de hoje foi o obsessor de ontem, e é realmente muito verdade, porque se nós nos debruçarmos sobre a lei de causa e efeito, tudo que nos acontece tem uma relação com algo que nós normalmente fizemos no passado ou estamos fazendo agora no presente. Então, essa situação de semeadura e colheita daquilo que nós semeamos é algo muito natural que acontece e sempre ocorrerá. Allan Kardec nos explica isso muito bem naquela terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais e nos fala sobre essa questão de que nós todos estamos mergulhados nesse oceano que são as nossas leis divinas, as leis naturais que estão para todos, independente da sua nacionalidade, da sua raça, do local onde você tenha nascido, de onde você mora, não importa, todos nós estamos mergulhados nesse oceano e que seja dessa forma. Então, quando nós estivermos passando por um processo de obsessão e que é muito comum aqui nesse mundo de expiações e provas, de provas e expiações, nós devemos interpretar de maneira muito amorosa aquilo que nos ocorre, aquilo que nós abrimos as portas e aquilo que verdadeiramente está nos ligando, atrelando esses companheiros do mundo invisível que pensam um pouco mais baixo do que nós e que querem nos prejudicar. Se nós os tratarmos com amor, com decência, com dignidade, com certeza eles verificarão que nós modificamos os nossos hábitos, modificamos moralmente e verdadeiramente merecemos o que? O seu carinho, o seu respeito, a sua admiração para que eles de uma certa forma procurem a sua evolução. Então, nada que nos ocorre, nada que nos acontece é por acaso. A doutrina espírita nos explica isso muito bem. E quando nós estivermos passando por uma situação que seja similar a essa, nós devemos encarar que é algo que nós temos que refletir. O que nós fizemos para que isso acontecesse? E a partir do momento que nós encontrarmos essa solução, nós resgatarmos essa situação, porque será melhor para nós e para aqueles que estão atrelados de uma maneira um pouco mais baixa conosco. então vai ser assim uma redenção para todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse contexto geral. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook na página Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.